O que vamos falar é sobre esse sistema imune inato ou não específico. Vamos primeiramente nos preocupar com os componentes celulares do sistema imune não específico e o que eles fazem. Vamos falar sobre os componentes humorais e, na verdade, sobre um componente humoral importante que eu complemento na próxima aula. Já vimos isso antes, como dividimos o sistema imune. Vamos falar principalmente sobre os componentes celulares e, depois, na próxima aula, falaremos sobre os componentes humorais. Antes de entrarmos na parte das células, propriamente, na verdade, existem outros componentes que são considerados parte do sistema imune não específico. Alguns deles são as grandes barreiras anatômicas. Eles podem ser fatores mecânicos, fatores químicos, fatores biológicos. Depois, temos esses componentes humorais. Esse é o que vamos falar na próxima aula, porque esse é, provavelmente, o mais importante dos componentes humorais do sistema imune não específico. E, depois, temos esses componentes celulares, os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos, células CNK, vamos ver o que é que elas são, e os inófilos. Vamos, primeiro que tudo, dar uma olhada nessas barreiras anatômicas. A pele, por si só, é parte desse sistema imune inato, porque a pele age como uma barreira física. Nós estamos cobertos por bactérias, mas essas bactérias não penetram na pele. Elas ficam na superfície. Então, ela age como parte dessa barreira anatômica. E as membranas mucosas são também barreiras eficientes contra patógenos que querem penetrar no corpo, na pele, a descamação da pele ajuda a remover, consequentemente, qualquer bactéria que se deposita na pele. Então, tudo isso é considerado parte do sistema imune inato ou não específico. O epitélio ciliado no trato respiratório é um elevador mucociliar que ajuda a nos livrarmos de qualquer bactéria que inalamos. Vamos torcer e elas vão ser removidas. No epitélio, a ação expiridora com o fluxo da lágrima, da saliva e da urina, isso ajuda a manter essas cavidades do corpo limpas. Então, tudo isso é considerado como parte dessas barreiras anatômicas do sistema imune. Além disso, existem algumas barreiras químicas nesses locais. Na pele, no suor, existem ácidos graxos na pele que são antimicrobianos. Portanto, eles são considerados parte desse sistema imune inato ou não específico. Eles estão prontos para a ação e por isso é que eles são considerados constituintes primários. Nas mucosas, no estômago, o HCL, a alta acidez do estômago, é na verdade uma barreira, porque a maioria das bactérias vão ter que procurar uma faixa de pH em que elas possam sobreviver. E a maioria delas não pode sobreviver nesse ambiente, ou seja, isso por si só mata essas bactérias. Nas lágrimas e na saliva, temos uma coisa chamada lisozima. Essa é uma enzima que degrada a parede celulares bacterianas. Quando o Dr. Fox entrar na parte de bacteriologia, ele vai falar sobre a parede celular de uma bactéria. Essa é uma enzima que degrada essa parede celular. E a parede celular é necessária para a bactéria resistir e sobreviver à alta pressão osmótica. Fosfolipases são também encontradas nas lágrimas e na saliva, que degrada membranas. Há proteínas chamadas defensinas. Essas são pequenas proteínas no trato respiratório, que são antimicrobianas. Elas matam bactéria. Tudo isso é considerado como parte desse sistema. Sulfactantes no pulmão agem como uma opsonina. Uma opsonina é uma substância que, quando se liga a uma partícula, torna essa partícula mais facilmente fagocitada. É alguma coisa que faz a partícula mais atraente para as células fagocíticas. Sulfactantes são uma dessas opsoninas. E depois, é claro, temos também os fatores biológicos que não devemos esquecer. E, principalmente, nós vamos nos referir à flora normal. A flora normal é muito importante para nos proteger contra infecções por patógenos. Como eu disse, estamos cobertos por bactérias que são consideradas como parte da nossa flora normal. E patógenos têm que competir com essa flora normal. Têm que competir por nutrientes. Têm que competir pela ligação. Muitos patógenos têm que se ligar em alguma coisa antes de começar a provocar doença. Portanto, a flora normal é muito importante com relação a isso. Além disso, a flora normal pode produzir outras substâncias que matam outras bactérias. Bactéria tem a habilidade de produzir aquilo que chamamos de colicinas. E colicinas matam outras bactérias. Portanto, elas vão secretar essas colicinas e destruir patógenos. Daí, temos esses componentes humorais. E, novamente, vamos falar muito rapidamente, porque vamos falar muito sobre o complemento na próxima aula. Complemento, como vamos ver, ele pode levar à lisa da bactéria e também de alguns vírus. Certos componentes do complemento irão agir como uma opção nina. Componentes do complemento podem aumentar a permeabilidade vascular e o recrutamento e ativação dessas células fagocíticas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas os componentes do complemento não são os únicos componentes humorais. Existem os componentes do sistema de coagulação que fazem coisas parecidas. Eles aumentam a permeabilidade vascular, recrutam células fagocíticas e, além disso, existem alguns antimicrobianos, como a beta-lisina dos paquetas, que é, na verdade, um detergente cationico e irá destruir bactéria. Coisas como lactoferrina e transferrina, essas são proteínas de ligação a ferro. O ferro é um nutriente muito importante para a bactéria e, uma vez que ele é muito insolúvel, não existe muito ferro disponível. Daí, quando temos essas coisas como lactoferrina e transferrina que se ligam ao ferro, faz com que ele esteja indisponível para a bactéria que precisa dele para o seu crescimento. Lisosima é também encontrada em muitas secreções. Elas degradam a parede de celulares bacterianas. E depois tem uma série de citocinas sobre as quais vamos falar, que vão ter vários efeitos diferentes e que vamos falar sobre cada uma delas à medida que elas aparecerem. Ok, vamos nos fixar nos componentes celulares, os neutrófilos. Primeira tarefa, é claro, é a fagocitose e a morte de qualquer bactéria que ele come. Mas os neutrófilos, obviamente, também contribuem para reações inflamatórias e para danos nos tecidos. Vamos ver que alguns de seus produtos podem, na verdade, causar lesão nos tecidos. Macrófagos são as outras células fagocíticas e, novamente, eles não só fazem fagocitose, mas eles matam a bactéria que eles comem. Os macrófagos também têm outras propriedades que os neutrófilos não têm. Eles, na verdade, são capazes de matar outras células que estão infectadas e isso é chamado de morte extracelular. Portanto, os macrófagos também matam algumas outras células. Macrófagos também estão envolvidos no reparo de tecidos. Se vocês se lembram que ontem falei que existe interação entre os sistemas imunos específicos e não específicos, macrófagos são uma dessas células que participam nesse intercâmbio, porque eles, na verdade, apresentam antígenos específicos que ajudam no desenvolvimento da resposta imune específica. Portanto, ele vai estar envolvido no sistema imune inato, mas também vai estar envolvido no sistema imune específico. Células NK. NK quer dizer células assassinas naturais. Essas são células que têm a habilidade de matar células infectadas por vírus ou também células que são células-alvo próprias alteradas. Ou seja, células transformadas, células malignas. As células NK podem matar essas células. Agora, as células LAC, essas são, na verdade, derivadas das células NK. Elas são células NK ativadas. Ou seja, se você ativa essas células NK, e vamos ver já já como ativamos essas células, aí elas são convertidas no que chamamos de células LAC. E LAC quer dizer assassina ativada por linfocina. É isso que quer dizer. Daí temos os eosinófilos. Os eosinófilos são particularmente eficientes em matar parasitas. Os grândulos nos eosinófilos são muito tóxicos para certos parasitas, principalmente os vermes. Por isso, eles são importantes na defesa contra eles. Vamos dar uma olhada nesse processo de fagocitose e morte intratacelular. Primeiramente, aqui estão as células. Os PMNs, vocês sabem, têm esse núcleo característico. E, é claro, pode ser reconhecido morfologicamente. Eles têm vários grândulos diferentes de que vamos falar em breve. E há séries de antígenos na superfície de várias células que são utilizados para identificar essas células. E no caso dos neutrófilos, esse antígeno é o CD56. Esses antígenos, como vamos ver, têm esses marcadores CD. Há centenas desses marcadores, e vamos nos concentrar em alguns deles. E um deles é o CD66, que é um marcador para neutrófilos. Agora, esses PMNs, é claro, podem ser identificados morfologicamente. É muito fácil identificar os PMNs morfologicamente. Mas essa é uma forma alternativa de avaliação pela pesquisa desse antígeno. E, é claro, que temos anticorpos para todos esses antígenos CD, que são utilizados para detectar a presença do antígeno na célula. Agora, os grânulos que essas células contêm, há dois tipos de grânulos. Um são chamados de grânulos primários. Esses são também chamados de grânulos azurófilos, devido à sua característica de se corar em azul. E isso é uma característica dos neutrófilos mais jovens. Os componentes que eles contêm? Eles têm coisas como proteínas cationicas, que são proteínas antibacterianas. Eles contêm lisozima, que degradam paredes celulares bacterianas. Eles contêm defensinas, elastases. E o que é característico dos grânulos azurófilos, ou grânulos primários, é essa enzima, a mieloperoxidase. Vamos ver qual é o papel dela. O outro tipo de grânulos são os grânulos secundários. Esses são, às vezes, referidos também como grânulos específicos. E eles são característicos de neutrófilos mais maduros. E as coisas que eles contêm? Novamente, tem lisozima. Eles têm um componente dessa enzima eneada de pH oxidase, que vamos ver qual é a importância dela logo, logo. E, característicamente, eles têm lactoferrina e proteína de ligação a B12, que é usada para identificar esses grânulos como sendo específicos ou secundários. As outras células fagocíticas são os macrófagos. Morfologicamente, vocês sabem da histologia que você pode identificar essa célula como sendo uma célula mononuclear, mas que tem esse núcleo característico na forma de rim. Essas são, obviamente, mais difíceis de identificar. Eu sei que vocês já viram sobre todas essas células. Essas células não contêm grânulos específicos, mas elas têm numerosos lisossomos, que contêm algumas dessas mesmas características dos grânulos que são encontrados nos neutrófilos. O marcador que é usado para identificar essas células é esse chamado marcador CD14, que é um antígeno na superfície dessas células, e podemos usar anticorpos para detectá-lo. Então, CD14 tornou-se o marcador característico de macrófagos. Então, o que é que essas células fagocíticas fazem? Elas respondem àquilo que chamamos de sinais SOS. Há uma variedade de sinais SOS. Um deles é peptídeos contendo N-formil-metionina. Elas têm receptores na sua superfície para peptídeos contendo N-formil-metionina. E o que isso tem a ver com proteção? O fato é que toda bactéria que se preza começa todas as suas proteínas com N-formil-metionina. Quando elas fazem uma proteína, o primeiro aminoácido é N-formil-metionina. Após fazer essa proteína, muito frequentemente, elas retiram uma parte da extremidade interna dessa proteína e elas liberam esses peptídeos contendo N-formil-metionina. Essas células têm receptores para esses peptídeos. E quando o receptor encontra esse ligante, isso é um sinal de que está acontecendo uma infecção bacteriana, porque tem peptídeos contendo N-formil-metionina sendo captados. Mas esse não é o único sinal SOS. Existem os componentes do sistema de coagulação que podem ser reconhecidos pelas células e alertam essas células de que uma infecção está acontecendo no organismo, que a barreira da pele foi rompida. Vamos ver que muitos dos componentes do complemento também participam. Existem receptores nessas células para os componentes do complemento. Isso é um sinal de que o complemento foi ativado, tem alguma coisa acontecendo, isso é um sinal de alerta. E depois, várias citocinas são liberadas por macrófagos dos tecidos ou por outras células. Na verdade, irão ativar essas células ou alertar essas células de que tem uma infecção acontecendo. E elas respondem da seguinte maneira. A primeira coisa que acontece é macrófagos e PMNs na circulação vão aderir às células endoteliais. E a razão por que elas aderem é que esses mesmos sinais, na verdade, também alteram as células endoteliais para expressar novas moléculas de adesão celular. E essas moléculas de adesão celular, então, permitem que as células fagocíticas se liguem ao endotélio nas vizinhanças do local onde a infecção está acontecendo. Depois, essas células, é claro, por diabetes, irão se mover através da barreira celular endotelial, penetrando nos espaços do tecido, onde são atraídas por esses sinais de forma quimiotática. E elas migram em direção a um gradiente de concentração mais elevado desses sinais. Muitos desses componentes também ativam essas células. E quando falamos em ativação dessas células, o que queremos dizer simplesmente é que essas células ganham propriedades que a fazem funcionalmente melhor. Por exemplo, se as células podem fagocitar uma partícula, após a ativação, elas vão fazer isso melhor. Além disso, a ativação também significa a aquisição de uma nova função que elas não tinham antes. Portanto, a ativação é utilizada para se referir a qualquer uma dessas duas situações, fazer alguma coisa melhor ou adquirir uma nova função. E depois, o que elas fazem é, elas englobam qualquer que seja a partícula que está no local da infecção e matam. Então, o que é que inicia esse processo fagocítico? O que inicia é a ligação da bactéria a um dos vários receptores que essas células fagocíticas têm. E há vários deles. Essas células têm um receptor que é chamado receptor FC para IgG. Vamos ver o que é que é chamado receptor FC mais tarde. Mas é um receptor FC para IgG. Se uma partícula é coberta por IgG ou imunoglobulina G, então vai se ligar a esse receptor e iniciar o processo fagocítico. Mas esse não é o único receptor que essas células têm. Há receptores para os vários componentes do complemento. Vamos ver quando eu falar sobre o complemento que as células fagocíticas têm receptores para os componentes do complemento. Ouvimos falar de uma bactéria que ativou o complemento, se ligou ao complemento, e isso também inicia fagocitose. Existem outros receptores. Um receptor chamado receptor scavenger. Receptor scavenger é um receptor que reconhece várias moléculas polianionicas diferentes. Ou seja, tem que ser polianionicas para poder se ligar a esse receptor. E macrófagos e PMN têm esse receptor. A bactéria tem várias moléculas polianionicas na sua superfície. Elas podem se ligar a esses receptores e iniciar o processo de fagocitose. E, finalmente, tem um grupo inteiro de receptores, chamado de receptores tipo TOL. Esses receptores reconhecem certos componentes da bactéria, e quando eles se ligam àquele receptor, eles podem iniciar a fagocitose. Então, se alguma dessas coisas, ou se todas elas acontecem, a fagocitose é iniciada, e a célula fagocítica, depois que a partícula se liga ao receptor, ela estende pseudópodos ao redor da partícula, e, eventualmente, se fecha esse espaço, formando o que chamamos de fagossomo. Daí, esses grândulos, no caso dos PMNs, ou os lisossomos, no caso dos macrófagos, começam a se fundir com o fagossomo para formar o que chamamos de fagolisossomo. E eles liberam todo o seu conteúdo nessas vesículas, onde certamente vão matar as células bacterianas. O que acontece é que, muitas vezes, no decorrer desse processo, esses grândulos começam a se fusionar com o fagossomo antes do fechamento completo do fagossomo. E, assim, consequentemente, muitas vezes, os conteúdos desses grândulos dos lisossomos podem ser liberados no espaço tissular, e é por isso que ocorre esse dano no tecido colateral, porque alguns desses produtos tóxicos, na verdade, saem da célula se esses grândulos começam a se fusionar antes do fechamento do fagossomo. E isso é certamente o que acontece. Então, como é que elas matam? Há várias maneiras pelas quais essas células matam as células bacterianas. Uma coisa que é observada é que, quando esse processo de fagocitose é iniciado, e você começa a formar esse fagossomo, simultaneamente ocorre um aumento no consumo de oxigênio e utilização de glicose. E isso é conhecido como queima respiratória. Então, você tem o aumento no consumo de oxigênio e glicose é utilizada no processo. E há séries de reações que ocorrem nesse fagolizossomo que resultam na produção de um monte de espécies reativas de oxigênio. Aqui estão as reações. Glicose e NADP com a enzima glicose 6-fosfato-desidrogenase para formar pentose fosfato e NADPH. Se você se lembra da bioquímica, essa é a primeira etapa da via da exose monofosfato. E esse produto, o NADPH com oxigênio molecular e a enzima NADPH oxidase, vai formar NADP e uma substância chamada ânion superóxido. Essa enzima NADPH oxidase, se você se lembra, é pelo menos um dos componentes dela que está nos grânulos dos neutrófilos. Alguns deles têm componentes dessa NADPH oxidase. O que acontece é que, quando os grânulos fusionam com o fagolizossomo, eles reconstituem. A enzima NADPH oxidase é reconstituída na membrana do fagolizossomo. Vamos terminar com uma enzima ativa que pode realizar esse processo. E assim, temos a produção do ânion superóxido. Mas o ânion superóxido em um ambiente ácido com a enzima superóxido desmutase pode ser convertido em peróxido e oxigênio cinglito. E, é claro, essas vesículas, esses fagolizossomos, são também acidificados e, portanto, há um ambiente ácido favorável de forma que essa reação pode acontecer. E, finalmente, alguns desses ânions superóxidos reagem de forma não enzimática com o peróxido de hidrogênio para produzir radical hidroxílico, hidroxila e mais oxigênio cinglito. E tudo isso que é mostrado em vermelho são espécies altamente reativas de oxigênio e elas matam a bactéria. Essas reações que acabamos de descrever aqui são as chamadas reações dependentes de oxigênio e independentes de mieloperoxidase, porque, obviamente, elas dependem de oxigênio e a mieloperoxidase não está envolvida nessas reações de forma nenhuma. Mas a mieloperoxidase, lembrem-se que eu disse que ela está naqueles grânulos primários. Se a mieloperoxidase está por perto, então, há outra reação, de fato, acontecendo. Alguns dos peróxidos produzidos na reação anterior, mais alguns haletos, e aqui eu indico o cloro, mas, na verdade, pode ser qualquer haleto. Cloro é, obviamente, o mais comum, mas pode ser qualquer haleto. O que a mieloperoxidase faz é catalisar a reação da formação do ácido hipocloroso a partir de peróxido de hidrogênio e íon cloro. Mas isso não é nada mais, nada menos, do que água sanitária. Isso é que é a nossa água sanitária caseira. E, é claro, a água sanitária é muito tóxica para a bactéria. E, por isso, elas são mortas por esse ácido hipocloroso. E esse ácido hipocloroso vai gerar mais oxigênio singleto através de uma reação não enzimática. Então, essas são reações dependentes de oxigênio e independentes, ou melhor, dependentes de mieloperoxidase. As reações dependentes de oxigênio são, provavelmente, as mais importantes para matar a bactéria, porque esses produtos são muito tóxicos. Mas existem sistemas de reserva. Tem pacientes que têm deficiência, por exemplo, de NADPH oxidase. Se você tem uma deficiência na NADPH oxidase, você não vai ser capaz de realizar nenhuma dessas reações, porque você não vai ser capaz de fazer a primeira etapa das reações acontecendo. Então, é claro que essa é uma deficiência importante. Na verdade, esses pacientes sofrem mais comumente de infecções bacterianas e eles aparecem com várias infecções. Mas eles não morrem. Da mesma forma, existem deficiências de mieloperoxidase. Certos pacientes têm deficiência de mieloperoxidase e, por serem comprometidos, eles são mais susceptíveis. Mas eles não morrem por causa disso. E a razão por que eles não morrem é porque temos sistemas de reserva para esses sistemas independentes de oxigênio. Antes de falar sobre eles, eu esqueci e deixo ressaltar esse ponto. Esses produtos de oxigênio que estão sendo produzidos são, obviamente, altamente tóxicos. Se eles penetrarem nas células, nas nossas células, eles vão destruir nossas proteínas e as nossas células também. Obviamente, tem que ter uma maneira de detoxificar esses compostos de modo que não tenhamos a superprodução deles. Então, existem reações de detoxificação. Esta é a reação que leva à produção de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio pode ser decomposto pela catalase e de volta para água e oxigênio. Essa catalase basicamente age na moderação dessas reações e não deixam elas progredirem. Se alguns desses compostos entrarem nas células, eles vão poder ser destruídos. As espécies reativas de oxigênio poderão ser destruídas pela catalase. Deixa eu falar sobre esses independentes de oxigênio agora. Eu estava dizendo que há sistemas de reserva e, obviamente, outros componentes que são encontrados nesses grânulos ou nesses lisossomos participam naquilo que chamamos de sistema de morte independente de oxigênio. São coisas como proteínas catiônicas. Elas danificam a membrana bacteriana. Lisozima, destrói a parede celular da bactéria. Lactoferrina, competindo pelo ferro e privando a bactéria do ferro. E há uma série de enzimas proteolíticas que digerem o organismo. Então, mesmo em pacientes que têm defeitos em um ou mais mecanismos de morte dependentes de oxigênio, que são muito importantes, eles não morrem porque temos esses mecanismos de reserva. Eles são mais suscetíveis a qualquer que seja a infecção. Isso, de alguma forma, resume as maneiras como elas matam. Então, temos os mecanismos dependentes de oxigênio e os independentes de oxigênio. E os dependentes se dividem em reações dependentes e independentes de mieloperoxidase. No caso dos macrófagos, os macrófagos têm outra maneira de matar que os PMNs não têm, que é utilizando o óxido nítrico. Quando um macrófago encontra uma bactéria e se liga a um desses receptores SOS, não somente ele fagocita aquela partícula, como também ele é ativado para produzir TNF, fator de necrose de tumor, TNF-alpha. E essa TNF-alpha, que é produzida pelo macrófago, pode agir de uma maneira autócrina ou de uma maneira parácrina. Você sabe o que é autócrina e parácrina? Tudo bem, ele pode agir de uma maneira autócrina ou de uma maneira parácrina, estimulando ou ativando essas células para produzir óxido nítrico, que é uma espécie reativa de nitrogênio e que pode matar a bactéria. E o óxido nítrico é um dos mecanismos pelos quais os macrófagos usam para matar outras células também. Agora, se esses macrófagos também encontram uma outra citocina, o interferon-gamma, o interferon-gamma é, na verdade, produzido pelas células T. Assim, essa é uma das maneiras de intercâmbio entre os dois sistemas. As células T, sendo componentes do sistema imuno-específico, produzem interferon-gamma, que se ligam aos macrófagos e ativam esses macrófagos para produzir mais. E temos um grande aumento na quantidade de óxido nítrico produzido. Agora, esse óxido nítrico que está sendo produzido pelas células não é o mesmo óxido nítrico. Quimicamente, é o mesmo que você provavelmente viu em fisiologia. Esse é produzido por uma enzima diferente. É produzido pela enzima referida como óxido nítrico sintetase induzível, INOS. Ou seja, é produzido por uma enzima completamente diferente. E esse óxido nítrico pode, então, não somente matar essas células bacterianas, mas eles podem também, como eu disse, macrófagos, podem usar isso para matar outras células também. Porque elas liberam esse óxido nítrico. Não. Um choque séptico? Não. Porque isso está acontecendo nessa área local. Não vai ser uma reação sistêmica. Então, o óxido nítrico vai ser liberado justamente no local da infecção. Isso não vai contribuir para o choque séptico. O choque séptico se deve principalmente a componentes bacterianos que são liberados e entram sistemicamente. Coisas como o lipopolisacarídeos da bactéria agronegativa induzem o choque séptico. O próximo grupo de células é conhecido como células assassinas não específicas. O que essas células fazem é matar células-alvo estranhas alteradas. Entre elas, se incluem células NK e as células que são derivadas delas, as células LAC. Uma célula chamada célula K, que é qualquer célula que possa intermediar esse processo chamado ADCC. O que é ADCC? É citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Vamos usar anticorpos. É uma toxicidade que depende da participação de anticorpos. Qualquer célula que possa realizar ADCC é chamada célula K. Macrófagos ativados caem nessa classe. Porque, se lembrem, eu disse que eles podem matar outras células que estiverem por perto. E os inófilos estão nesse grupo. Vamos ver sobre algumas dessas células. As células assassinas naturais. Células NK. Essas são também conhecidas como LGG ou linfócitos grandes granulares. Porque, se você olha para elas, morfologicamente, elas são células mononucleares. Elas são um pouco maiores do que os linfócitos típicos. Elas têm um pouco mais de citoplasma. E, se você olhar direitinho, não está muito claro nessa foto, elas têm grânulas. E, tipicamente, você não vê grânulas em linfócitos. É por isso que elas são chamadas de linfócitos grandes granulares. Essas células têm a habilidade de matar células infectadas por vírus ou células malignas. E, repetindo, como essas células são muito mais difíceis de identificar morfologicamente, é mais comum se utilizar esses marcadores de superfície para identificar células. E, no caso das células NK, o marcador que é utilizado é esse CD56 e CD16 na ausência de CD3. Ou seja, uma célula NK é CD56 e CD16 positiva e CD3 negativa. E a razão para fazer essa distinção é que existem algumas células que são positivas para CD56 e CD16 e também para CD3. Mas essas, na verdade, são células T, não são células NK. Então, tem que ser CD56 e CD16 positiva e CD3 negativa. E, quando essas células são ativadas pela Interleucina 2 ou Interferon Gamma, elas se convertem em células LAC. Aqui está uma célula NK. Com a exposição ao Interferon ou Interleucina 2, essas células irão se tornar ativadas e vão trabalhar melhor ao matar células. E aí vão matar células malignas. E se elas continuam sendo expostas a essas citocinas, Interleucina e Interferon Gamma, elas se transformam novamente em uma célula mais ativa ainda, que não somente matam células malignas, mas também podem matar a célula transformada ou célula premalina. Existe um grande interesse nessas células. E, de fato, uma das terapias que é utilizada no tratamento do câncer é retirar as células NK do sangue do paciente e ativar essas células com Interleucina 2 ou Interferon Gamma e depois injetar de volta no paciente. Porque o que você está fazendo é ativando essas células in vitro e administrando de volta no paciente. E aí elas vão fazer um trabalho muito melhor destruindo os tumores. Essa é uma das terapias e é chamada terapia por células LAC. Agora, se você pensar direitinho, tem um problema em potencial aqui. Porque células NK ou LAC, elas estão reconhecendo uma célula própria e elas estão matando essa célula. Se é uma célula maligna, elas estão reconhecendo uma de nossas células e elas estão matando. Então, deve ter uma maneira pela qual a célula se assegure de que ela não vai matar nenhuma de nossas células. Porque, teoricamente, ela poderia matar qualquer uma de nossas células. Como a célula NK ou LAC distingue entre uma célula normal e uma célula infectada por vírus ou uma célula maligna? A maneira como elas fazem isso, vamos ver agora. Elas têm, na verdade, dois tipos de receptores na sua superfície. Tem um receptor chamado GAR, que quer dizer receptor ativador de morte. Este é um receptor que, quando se encontra com o seu ligante, o ligante ativador de morte, vai resultar em morte. Mas elas têm também, na sua superfície, outro receptor chamado KIR, K-I-R, receptor inibidor de morte. E seu ligante é uma molécula chamada MHC classe 1, um antígeno de MHC classe 1. Vamos falar muito sobre a estrutura dessas aí, porque elas estão envolvidas no sistema imuno específico. Mas, por enquanto, basta entender que MHC classe 1 é uma molécula que é encontrada em todas as células nucleadas. Por que, então, que as células NK não matam a célula normal? O que acontece é... Tudo bem, na célula NK, o receptor ativador de morte está complexado com o seu ligante, mas também o receptor inibidor de morte encontra o seu ligante, essa molécula de MHC classe 1. E o sinal inibidor, então, bloqueia o sinal do receptor ativador e não mata a célula. Mas, o que acontece quando a célula está infectada por um vírus ou quando a célula se transforma e se torna maligna? O que acontece é que essa molécula de MHC classe 1 é desligada ou sua produção é regulada negativamente. Em uma célula transformada ou em uma célula infectada por um vírus, o que acontece é que o receptor ativador de morte é ativado, mas não há ligante para o receptor inibidor de morte. E a célula se torna ativada e mata a célula-alvo. Ou seja, aproveitando-se do fato de que o MHC classe 1 está diminuído tanto em uma célula infectada por vírus como em uma célula maligna, ela mata especificamente as células malignas ou infectadas por vírus. E, de fato, alguns vírus, é isso que eles fazem na sua lise. Eles bloqueiam a expressão dessas moléculas de MHC classe 1. É por isso que as nossas células assassinas naturais não resolvem matar nossas células normais. Células K. Novamente, essa é mais uma definição funcional. Não é um tipo celular diferente. Porque qualquer célula que tenha certas propriedades que a façam mediar esse processo chamado ADCC é considerada célula K. Morfologicamente, ela não é um tipo de célula especial. Qualquer coisa que intermedie esse processo. Todas essas células têm receptores de FC na sua superfície. Aqui temos uma célula assassina K. E ela tem receptores FC, que são receptores para imunoglobulinas. Onde quer que você tenha uma célula-alvo que esteja coberta por imunoglobulinas, essa imunoglobulina pode se complexar com o receptor FC. E os anticorpos funcionam como uma ponte, trazendo essas células próximas o suficiente para que as células assassinas possam matar essas células-alvo cobertas por anticorpos. É por isso que isso é chamado de citotoxicidade dependente de anticorpos. Porque sem isso, as células K não podem se acoplar com a célula-alvo e matar essa célula-alvo. Isso é citotoxicidade celular dependente de anticorpos. E qualquer célula que possa realizar esse processo é chamada de célula K. E nisso se incluem células NK. Células NK são também células K. Elas podem matar segundo esse mecanismo também. Macrófagos. Macrófagos têm esses receptores FC. E osinófilos podem fazer isso também. Eles têm um receptor não para IgG, mas para outra imunoglobulina, que é a IgE. E tem também outras células que têm receptor FC. Portanto, qualquer célula que tenha um receptor FC que possa realizar esse processo ADCC é considerada uma célula K. e ela não é um tipo de célula distinto, único. Ok. Any questions? E aí Obrigado.